Porque é arquiteta doutoranda, porque está ali de concluir o doutoramento na arquiteta. Senhora arquiteta, eu vou enxergar o final para mim. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, obrigado à minha universidade, obrigado em especial ao professor António Almeida e à CAC, que deu a esta oportunidade de apresentar-se o projeto do Centro de Identificação da Cultura Superior da Nordeste Transmantel. Este projeto, como foi referido, tem um projeto de arquitetura do edificio, do espaço edificado do arquiteto Souto Moda, e a Câmara de Bragança chamou-nos, neste caso, à Ideias Religentes, que é uma organização, é uma cooperativa e plataforma multidisciplinar, que integra vários profissionais de diferentes áreas, arquitetos, produtores, retócracos, artistas, abizanas, e que chamou, não só com o facto, já temos feito alguns projetos e temos tido alguma colaboração com a Câmara de Bragança da Estanoicola de Caninhas, com a Almada, e temos já algum trabalho nesta área, e chamou-nos para desenvolver este projeto expositivo, neste caso, numa circunstância particular e distinta do habitual. Neste caso, o custo foi mais modificante, inclusive, porque tivemos a oportunidade de desenvolver o projeto em simultâneo com o projeto de investigação que estava a decorrer, e por isso foi um processo muito partilhado e longo, extenso no tempo. Na verdade, ele começou em 2011, estamos a dar a nota.